Se tem uma bolsa que se tornou tendência nessa última estação, é essa aqui. Essa cara amassada, sabe como? É da marca JW Pay. É uma marca americana que virou tendência nessa última estação. Por quê? Porque tem um custo acessível muito bom e grandes celebridades começaram a usar. As mulheres mais fashionistas da estação estão usando essa bolsa. E ela é pequena, essa aqui é o modelo mais conhecido, digamos assim, e o mais usado. Ela tem um fecho que é com imã e o formato dela é muito bom. E tem diversas cores. E aí a Gigi Hadid, que é uma das supermodels aí, está usando e outras celebridades. E o que é bom e o que está por trás dessa marca? O desejo da marca é que as pessoas possam usar com mais acessibilidade, digamos assim. Seja mais acessível para as pessoas usarem. Que é uma bolsa fashionista e que tem um custo muito bom para uma grande marca. E eles têm diversas cores. Aqui nós temos algumas dessas peças, para vocês terem uma ideia. Mas ela, desde que começou a ser vendida aqui na South Shop, ela virou uma febre e saiu muito bem. Eu vou estar mostrando alguns desses modelos. Olha essa peça. Olha o formato dela, toda diferente. A ferragem. Essa é uma das mais saídas, digamos assim. E aí tem essas aqui, que é um matelassé. Olha. Também é com imã. E essa peça aqui tem em quatro cores. Nesse azul, que é super bonito. No preto, no branco e no tom de nude. E aí tem essas outras peças aqui, que vão no croco também. Olha. Aí tem essa quadrada. Aí tem esse estilo. Tem essa peça um pouco menor. E aí nós temos essa peça pequena também. Olha que peça bonita. E aí em diversas cores. Bom, a gente vai estar mostrando um pouquinho disso para vocês. Mas essa aqui, essa peça em tom de amarelo, todas essas cores aqui, elas viraram uma febre. E esse formato, como eu disse para vocês, é uma marca americana. Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que grandes nomes aí, as mulheres mais fashionistas do planeta, estão usando essa marca, que virou a nova queridinha no universo da moda. E você encontra aqui na Cell Shopping, no Paraguai. E o que falar desta marca, que é outra tendência fortíssima e um grande sucesso, pelo menos aqui na Cell Shopping. Pelo menos aqui não, no mundo, né? Que é a Chiara Ferragani. Essa blogger, essa digital influencer italiana que se tornou sucesso no mundo com a sua linha de bolsas. Essa é uma das peças que tem diversas cores. Olha só essa corrente, coisa bonita. E aí você usa dessa maneira, por coincidência, estou usando a mesma cor, né? Eu não poderia usar, mas você sabe que essas cores aqui estão muito fortes agora. E aí a coleção em amarelo, tem diversos modelos em amarelo. Daí tem no rosa, uma variedade incrível, e no azul clarinho. Essas são as grandes tendências, pelo menos, digamos assim, as novidades para essa estação no verão. Claro que vai se usar muitas outras cores, mas essa pegada desses tons candy, desses tons açucarados, está muito forte. E a Chiara está navegando nessa onda, digamos assim, dessas cores e fez peças diferentes, tamanhos diferentes, carteiras, as bolsas dos mais variados modelos. Também foi um grande sucesso, a primeira remessa já está acabando. É o que tem aqui, mas em dezembro chega muito mais. Já cheguei aqui no setor de vinhos, né? Nessa adega maravilhosa e mais perto do divino. Olha só isso. Esse aqui é o slogan do vinho Purple Angel, que nós temos ele aqui. É a melhor uva Carmener que você encontra no Chile. E esse vinho aqui é maravilhoso. Ele é premium, ele é único, você já vê pela embalagem e tem poucas unidades para ser vendido. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse vinho, você vai descobrir que essa uva Carmener, ela foi extinta na França por causa de doença, diversas coisas que aconteceram. Tempos depois, anos depois, ela foi redescoberta no Chile. E aí, veio pessoas especializadas que definem, que sabem avaliar certinho que uva que é. E aí, foi descoberta que essa uva Carmener que existia na França, ela reapareceu no Chile. E aí, o Montes Alfa, que é quem produz ela, acabou produzindo esse Purple Angel. E esse anjo que existe aqui, na verdade, é o símbolo do vinho, né? Que eles produzem. Isso aqui é uma pequena história, né? Que se você der um Google aí, você vai descobrir. Ou se você conversar com as pessoas que entendem de vinho aqui, que vão estar te auxiliando. Agora, esse vinho é maravilhoso. E além dessa garrafa, que é a tradicional, eles têm essa embalagem aqui, que é perfeita para você estar presenteando, por exemplo, uma pessoa ou você ter na sua adega. Olha só, ela vem nessa caixa de madeira, toda entalhada, toda trabalhada. E aí, essa garrafa deste tamanho aqui. Gostou? Então, nós temos diversos outros vinhos aqui, também do Montes Alfa, com outras uvas. Mas o grande destaque é o Purple Angel. Venha para cá, faça suas escolhas aqui, porque tem uma variedade de rótulos aqui absurda. Nossa dica dessa semana é o Purple Angel. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL